Os vinhos nacionais estão também a ganhar terreno lá fora. Portugal é já o 12º produtor mundial de vinho e o 10º no ranking das exportações a nível global. Por detrás deste êxito está uma maior preocupação com a qualidade e uma forte promoção das castas portuguesas. Uma estratégia seguida há seis anos pela jovem Adega Maior. Diz-se que a Campo Maior é a terra que só se dá a quem ama. Talvez por isso se colhem hoje a bom ritmo os frutos que levam para o mundo os aromas de um terroir tão especial. Um amor edificado na Adega Maior, a primeira adega de autora em Portugal, onde se declara a valorização da matéria-prima nacional. Aposta na produção de um vinho de qualidade a partir das castas portuguesas mais tradicionais. É este o caminho que segue para crescer nos mercados externos. Quando vamos lá para fora já não estamos a falar apenas dos vinhos portugueses, estamos a falar do resto do mundo. E aí sim temos que ter um ponto de diferenciação. Os vinhos portugueses têm uma origem, têm de facto aquilo que os torna diferentes dos restantes, que é as suas castas, a sua história e é também isso que nós procuramos na Adega Maior. No fundo temos a nossa cultura, as nossas castas portuguesas, neste caso as alentejanas que se encontram bem adaptadas ao nosso terreno e é esse o nosso ponto de diferenciação. Uma diferença comunicada através de feiras internacionais e de um contacto permanente com distribuidores, mantendo um foco muito grande em conhecer o consumidor nos diferentes mercados. Se por um lado em termos de estratégia comercial estamos a acompanhar mercados onde a Delta já está e onde nos é mais fácil porque temos estruturas presentes nesses mercados, estamos a falar de Angola, o Brasil entrou o café, mas será um dos próximos destinos. No caso dos Estados Unidos é também já um destino muito importante para os nossos produtos. Na Europa também já estamos, na Alemanha, Luxemburgo, Suíça e obviamente na China e de facto sentimos que há um desconhecimento do vinho português, mas ao mesmo tempo há muita receptividade porque querem conhecer coisas novas. É um trabalho cirúrgico, sobretudo concentrado no canal Oreca e cada vez mais no canal online, com os tintos a registrar uma maior procura internacional. O grosso das vendas está concentrado no canal Oreca, mas efetivamente a parte da grande distribuição é bastante aliciante. Em determinados mercados onde nós já temos estrutura como Angola, já temos capacidade de resposta e estamos em ambos os canais. Uma presença que conta com um portfólio de seis marcas, das quais se destacam, como base de oferta, o vinho Caiado e o Monte Maior, e com um perfil mais prêmio, o Reserva Documentador e o Paixão. Bem como algumas edições especiais que reforçam o caráter único da Adega Maior, cruzando os universos do vinho e das artes como imagem de marca. Temos pensado numa oferta também mais segmentada, vários tipos de vinhos orientados para vários tipos de consumidor, para vários posicionamentos de preço, sempre tentando melhorar o perfil dos produtos e a oferta que temos para o mercado. Uma oferta de qualidade reconhecida com mais de 100 prémios em concursos nacionais e internacionais. Este ano, o packaging do vinho licoroso Orionte ganhou o Red Dot Design Award, distinções que ajudam a conquistar confiança nos mercados além fronteiras. Quando falamos de um mercado como os Estados Unidos, em que a crítica é tão importante e tão valorizada pelo consumidor, obviamente que facilita muito, abre muitas portas, conseguirmos ter a crítica favorável à entrada dos nossos produtos e é efetivamente uma chancela que nos permite posicionar os nossos produtos no mercado. Segundo dados da empresa, as exportações cresceram cerca de 70% em 2013. O anoturismo é também uma área de negócio fundamental para comunicar os valores e a cultura da adega e representa em vendas na loja 5% do volume global de negócios. Sem ter no horizonte uma preocupação com as cotas no mercado nacional, com uma produção de 571 mil garrafas por ano, a adega está sobretudo empenhada em tornar o vinho do Alentejo um vinho maior no mundo.